Olá pessoal, o nosso canal aqui é conhecido pelas questões comentadas porém, existem outras maneiras eficientes de você revisar para o seu concurso e uma delas seria os mapas mentais você gosta de mapa mental? aqui no canal colocarei agora vários mapas mentais para você revisar a matéria para o seu concurso a partir de agora, até o final do ano, teremos mapa mental de português, informática, matemática, direito, constitucional, administrativo e vários outros temas basta deixar aqui no comentário qual mapa mental que você tem qual parte da matéria do seu edital você está com dúvida, vem fazer o mapa mental e coloco aqui para vocês então, não vou esquecer também das questões comentadas toda semana continuaremos aqui com muitas questões comentadas e o assunto de hoje aqui do mapa mental será a crase, crase facultativa quando que a crase é facultativa? vamos aqui na tela, antes de nome de mulher nosso primeiro caso, toda vez que tiver um nome de mulher na frase, a crase pode ser facultativa ou não vou te dar um exemplo aqui, ele se refere a Diana Diana é um nome feminino eu não conheço nenhum rapaz que se chama Diana se tiver algum rapaz aí que se chama Diana, escreva aí no comentário para a gente conhecer que ainda não foi apresentado ainda então, para mim, Diana é feminino, é um nome feminino esse A antes desse, pode ser masculino ou não pode ser masculino não, ele pode ter crase ou não ter crase tá gente? não é obrigatório então, quando a CESP te pergunta eu posso acrescentar uma crase naquele A de Ana? pode se a CESP, se a frase já tiver crase a CESP te perguntar eu posso retirar essa crase vai continuar gramaticamente correto? vai, isso quer dizer facultativo vamos ver mais um caso aqui de crase facultativa ó, antes de países e continentes femininos eu fui a Escócia então, se tivesse Escócia, Ásia, Europa, Holanda tá? países femininos, continentes femininos o A que é T7 e ele pode ter crase ou não vai continuar gramaticamente correto, tá? viu? sem enrolação? deu pra aprender? vamos pro próximo caso aqui de crase facultativa antes de pronome possessivo no singular gente, lembra que no singular preste bastante atenção nisso por quê? eu te dou um exemplo ó, escrevi a sua prima sua é um pronome possessivo? é, o que seria pronome possessivo? meu, teu, seu, sua são pronomas que referem-se à posse a prima é sua, sua posse então, vamos lá esse A antes do pronome possessivo pode ter crase ou não porque esse A tá no singular e sua também vamos ver um caso agora no plural ó, escrevi as suas primas ou seja, nesse caso é a crase obrigatória tá? tira no plural a crase obrigatória vou te dar mais um exemplo aí ó, escrevi a suas primas nesse caso aqui a crase é proibida porque se o A tiver no singular e a palavra tiver no plural a crase não existe crase nesse caso, tá? a regrinha tá na tela aí pra vocês A no singular mais palavra no plural sem crase nunca vai ter crase, tá? ou ambos no singular que vai ser uma crase facultativa sim ou não ou ambos no plural que a crase será obrigatória tá gente? obrigatória nesse caso vamos ver mais um caso aqui de crase quando pode ser facultativa depois de até então depois de até a crase também é facultativa vou te dar um exemplo aqui bem básico ó fui até a praça esse até a o A que vem depois de até esse A que tá vindo depois de até pode ser acrescentada uma crase ou não você decide na hora da sua prova então se te perguntarem posso acrescentar uma crase aí? posso posso tirar uma crase aí? posso tanto faz tá com crase ou não vai estar gramaticamente correto esses aqui foram os casos de crase facultativa tá gente? colocaram aí outros aqui outros documentais de português que durante o mês aqui tá? teremos aqui sobre vermos sobre os porquês então tentarei colocar o máximo possível do que é cobrado no concurso do que cobrado não adianta você estudar toda a gramática tem que estudar apenas o que é cobrado nas provas de concurso tá? então te vejo aqui no próximo vídeo espero que tenham gostado se esse vídeo aqui assim que terá 50 joinha e 50 likes eu passarei o novo tá gente? porque se não terá 50 joinha quer dizer que vocês não gostaram desse vídeo se não gostou pra que eu vou publicar mais né? eu esperarei agora vocês colocarem aqui o joinha então até o próximo vídeo tchau 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 tchau